Olá, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre esse comentário deplorável do ministro Paulo Guedes sobre as empregadas indo para a Disney e o câmbio mais desvalorizado que não vai permitir essas viagens. Tem muitos temas aí que eu acho que vale a pena a gente explorar. Primeiro começando por esse preconceito até que esse comentário revela. Isso estava muito presente nos anos, no auge da era Lula e um pouco na era Dilma, no que a minha amiga Laura Carvalho chamou no livro dela da valsa brasileira de O Milagrinho. Na verdade eu estou fazendo um curso com ela, EAD, em que a gente explora bastante essas questões. Então nessa época do milagrinho, aliás o termo milagrinho foi cunhado pelo Edmar Baixa, se não me falha a memória, a Laura coloca lá. Então nessa época houve praticamente pleno emprego, os salários subiram muito, a gente teve inflação de serviços e de fato as classes mais baixas tiveram um ganho de renda enorme, baseado principalmente no aumento do salário mínimo, mas também nas transferências de renda como Bolsa Família. E a Laura mostra no livro dela, no valsa, alguns estudos lá que olham a velocidade de aumento da renda das classes mais baixas, da classe média e da classe mais alta. E a maioria desses estudos mostra que a classe média meio que ficou para trás. A classe mais baixa teve grandes aumentos de renda e de salário, as classes mais altas também ganharam muito dinheiro, por conta de investimentos, de Bolsa, de juros, das próprias empresas. E a classe média ficou ali meio perdendo espaço. E a classe média começou a ficar incomodada. Eu me lembro na época, tinha uma capa da revista Veja sobre o preço exorbitante das babás, que era o custo de uma babá que chegava a ganhar 5, 6, 7 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. E o tom da matéria era um pouco dessa revolta da classe média por conta do aumento e do custo do trabalho, especialmente desses serviços tradicionais, que a gente chama de serviços não sofisticados. E tudo, manicure, pedicure, cortacabelo, garçom de restaurante, pedreiro. Na verdade, houve um aumento brutal de renda dessas pessoas. Isso incomodava muito a classe média, a coisa das pessoas mais pobres poderem voar. Eu me lembro dos dados de quantos brasileiros puderam voar e comprar passagens que não podiam antes. Isso foi muito forte naquela época e isso começou a incomodar a classe média. Eu acho que esse comentário do ministro tem um pouco a ver com isso. Ele retoma um pouco aquela raiva, por assim dizer. Aliás, tem um artigo maravilhoso do meu amigo Nelson Barbosa, na Folha, sobre a classe média. Ele resgata sobre as alianças da classe média e o papel da classe média no Brasil. Ele resgata um artigo, um livro até, de uma jornalista, acho que é Bárbara, não me lembro o nome. Bárbara, não sei das quantas, que fala sobre como a gente pode definir classe média. Depois eu vou deixar a referência aqui do artigo do Nelson Barbosa. E uma definição que ele destaca nesse artigo que eu não conhecia, que é muito legal, é que o que define a classe média, na verdade, é o medo de cair, é o medo de deixar de ser classe média. Claro que tem outros critérios, você pode olhar por faixa de renda, por percentis, em que percentil que a pessoa se encontra. Tem N metodologias, mas essa de medo de cair eu achei muito interessante, que o Nelson destaca. Que, na verdade, o que caracteriza a classe média são as pessoas que vivem do seu trabalho, da sua qualificação, que, obviamente, têm um rendimento relativamente elevado, mas eles dependem do trabalho deles e da qualificação deles para manter esse padrão de vida. Eles não são ricos, no sentido de que os ricos não precisam mais trabalhar para viver. Essa é a definição da jornalista que o Nelson destaca, que eu achei muito boa. Quem é rico de verdade não precisa trabalhar mais, nem o filho, nem o neto, dependendo do tamanho da riqueza, nem cinco, dez gerações adiante. Então, a grande diferença de um rico para uma pessoa da classe média é que a pessoa da classe média vive do trabalho dela, da qualificação dela, tem salários bons, mas depende, fundamentalmente, do trabalho. E se ela parar de trabalhar, ela dançou. E muito menos os filhos e os netos de uma pessoa da classe média poderão sobreviver ou viver do estoque de riqueza acumulado por essa pessoa da classe média. E as classes mais pobres estão realmente na luta pela sobrevivência, quase numa situação miserável. E o Nelson coloca ilustrações, explica direitinho no artigo dele, fica muito legal. As pessoas estão nas classes mais baixas, qualquer pequeno acidente, qualquer doença, qualquer coisa, elas estão já praticamente na miséria. Essa é uma maneira interessante de definir essas três classes. Então, na era Lula e um pouco na era Dilma, quando o câmbio estava mais valorizado e os salários subiram muito por conta dessas transferências de renda, por conta da alta do salário mínimo, o poder aquisitivo dessas classes aumentou demais. E isso trouxe um ganho de renda, um ganho de bem-estar geral. E daí que vem esse infeliz comentário do Paulo Guedes das empregadas domésticas viajando para a Disney, que é um negócio, obviamente, preconceituoso, quase de uma sociedade escravocrata. Mas tem um ponto aí. Que ponto é esse? Obviamente que a gente gostaria que todo mundo pudesse viajar para a Disney no Brasil. A gente gostaria que os salários fossem altos permanentemente e que essa situação fosse uma situação possível para sempre, de maneira sustentada. E aí o ponto que o Paulo Guedes tem e que está correto, ao meu ver, é que sem uma estrutura produtiva, sem uma sofisticação produtiva, e um nível de produtividade que nos permita ter altos salários de maneira sustentada, não adianta simplesmente valorizar o câmbio e aumentar os salários. Foi o que meus amigos José Luiz Oreiro e depois o Nelson Marconi escreveram. O Oreiro escreveu, o ministro, mesmo quando está certo, está errado. E o ponto dele é que, se não me falo a memória, ele escreveu que, na verdade, a questão era que o câmbio teria que estar na posição certa, que é mais competitiva para ajudar a indústria brasileira, para ajudar na sofisticação produtiva, para que não só a empregada possa viajar, como o filho dela também, a partir de um salário mais alto por conta de produtividade mais elevado. De preferência, a empregada indo para o setor industrial, para o setor de serviços mais sofisticado e deixando de ser empregada. Aliás, em país rico não tem empregada doméstica. Ou se tem, é muito caro. Só as pessoas riquíssimas que têm empregadas em país rico. Por quê? Porque o custo do trabalho é tão elevado que é impossível uma pessoa que não seja muito rica pagar 5, 6, 7 mil dólares, que seja, para uma pessoa por mês para limpar a casa e fazer comida. Então, essa é uma característica de país rico. O país rico não tem empregada doméstica porque o trabalho é muito valorizado, ele é escasso, custa muito caro. Então, a característica de países pobres e emergentes é ter empregada doméstica. Quando essas pessoas são integradas de maneira mais produtiva na economia e quando todos os salários sobem, conforme a renda per capita aumenta, as empregadas simplesmente desaparecem. Ou o Nelson Marconi, que fez um comentário legal também, que é a ideia do câmbio competitivo que ajuda a sofisticar a indústria e a produção doméstica, na medida em que estimula as empresas nacionais a exportarem mais, a subir a escada tecnológica, vão permitir que a empregada, quando volte da Disney, não tenha perdido o emprego dela. Então, essa questão do câmbio competitivo, ou do câmbio mais desvalorizado, é fundamental para nos ajudar a construir uma estrutura produtiva mais sofisticada, partindo da indústria, primeiro low-tech, de baixa tecnologia, depois caminhando para middle-tech, para high-tech, e aí, finalmente, tendo um setor de serviço super sofisticado, essa foi a rota dos coreanos, dos alemães, dos asiáticos em geral, do leste, Taiwan, da própria China que está conseguindo fazer, dos nórdicos e assim por diante. O problema é que é muito difícil fazer isso. E nas aulas que eu tenho preparado, e estou relendo o livro da Laura, que é maravilhoso, o Valsa Brasileira, fica muito claro ali, a Laura é bem precisa nesse destaque, porque o Brasil chegou no pleno emprego, praticamente empregou todo mundo, os salários subiram muito, foi uma situação muito boa, só que a gente empregou as pessoas nos setores de serviços não sofisticados, nos setores de manicure, de pedicure, de garçom, de atendente, de logista, de motorista de táxi, de Uber, que são setores de baixa produtividade. Então, a gente não conseguiu dar um salto produtivo, um salto de sofisticação tecnológica produtiva, ampliando essas indústrias, o setor industrial, o medium tech, high tech, e até mesmo o de serviços empresariais, que justificasse esses salários mais altos. Então, no final do dia, a taxa de lucro caiu, os empresários começaram a se revoltar, no que a Laura chama da agenda Fiesp, que a Dilma tentou seguir essa agenda Fiesp para agradar os empresários, deu uma desoneração de 100 bilhões de reais, que não adiantou nada, porque os empresários basicamente embolsaram esses lucros e não investiram, e depois eles botaram o pato na rua e passaram a ser fortemente contrários ao próprio governo Dilma. Então, eles meio que abandonaram, a própria Fiesp abandonou essa agenda Fiesp. Mas o ponto só que eu queria destacar é que sem esta sofisticação produtiva e este avanço tecnológico, essa subida da escada tecnológica, a economia brasileira nunca vai conseguir pagar salários altos de maneira sustentável, de fato. Porque essa subida da escada tecnológica vem acompanhada de aumento de produtividade. Então, lá no Milagrinho, conforme a Laura destaca, a gente estava numa situação, num dilema, porque a gente tinha pleno emprego, o salário tinha subido, mas não de maneira sustentável, porque a produtividade não tinha aumentado, e a inflação já estava acima da meta, indo praticamente para o teto da meta. Então, uma desvalorização cambial naquele momento iria provocar, como aliás provocou, a inflação. A inflação foi para o teto da meta e depois a coisa descambou de vez. Então, a gente incorporou milhares de pessoas no mercado de trabalho, mas a gente não incorporou por uma via industrialista. Para ser rigoroso, no primeiro governo Lula, a produção industrial aumentou muito, aumentou mais de 20%. Então, eu diria que na primeira fase do Lula, quando o câmbio foi ao que seria hoje equivalente a R$ 8,00, a preços de hoje, que ele foi a R$ 4,00 em 2002, na virada para 2003, a gente teve um boom industrial no Brasil. A produção industrial subiu 20% até 2008. Depois que a indústria começou a patinar, a patinar e ficou patinando de 2008 até 2014, 15, quando no final ela implodiu. Então, essa grande geração de empregos que nos colocou no pleno emprego foi no setor de serviços, principalmente. Serviços não sofisticados e tradicionais, especialmente ali após 2006, 2007. e nos colocou num grande dilema, que foi o dilema da Dilma em 2011, que era o dilema de desvalorizar o câmbio e provocar inflação. Desvalorizar o câmbio para tentar mudar o motor do crescimento brasileiro de serviços não sofisticados para indústria, que era um pouco da agenda Fiesp, que a Dilma não conseguiu fazer, com um grande risco de provocar e de criar inflação naquele momento por conta do pleno emprego, por conta dos estímulos de demanda, do BNDES, do gasto público, etc. Então, no final do dia, isso aí não deu certo. Mas o ponto-chave permanece. A questão é como a gente aumenta os salários reais de todo mundo de maneira sustentável e a resposta é aumentando a produtividade. E para aumentar a produtividade, a gente precisa de um setor industrial mais robusto, especialmente aquele que caminhe no sentido de sofisticação tecnológica, de produção de bens medium-tech, high-tech. Ligando a tecla SAP, tirando economês. Aparelhos de raio-x, medicamento, maquinário sofisticado, química fina, mecânica de precisão. Coisas que a gente mal consegue fazer. As multinacionais fazem muito, mas não transferem o core tecnológico para a gente. E a gente tem gloriosas, honrosas e gloriosas exceções, como a WEG, por exemplo, que é uma grande empresa industrial brasileira. Sei lá, Marco Polo, IOSP, setor de autopeças, a Embraer, que era uma delas, mas a grande maioria das empresas brasileiras industriais está no estado quase pré-falimentar. Então, realmente, a situação é dramática. E, claro, a desvalorização cambial não é uma garantia de que a gente vai conseguir se reindustrializar e se sofisticar produtivamente. É uma condição necessária, mas não suficiente. E quanto mais a gente perde a corrida tecnológica, e quanto mais a nossa indústria fica atrasada, mais difícil é. Como disse o meu amigo André Roncalha, que é o meu parceiro no livro que a gente está escrevendo, cujo título é Brasil, uma economia que não aprende, ele disse muito bem hoje no Twitter dele. É muito legal. É como se a gente estivesse comendo muito mal, uma péssima alimentação, só comendo junk food, cuidando super mal do nosso corpo desde os anos 90, e agora a gente decide fazer uma semana de dieta e acha que tudo será resolvido. Então, o problema da indústria brasileira é que ela está apanhando desde a abertura dos 90. Na FHC a gente abriu com um câmbio sobrevalorizado, muito apreciado, e isso atrapalhou demais a nossa indústria porque ela tomou um duplo choque, um choque de eficiência que era necessário porque a gente tinha tarifas da ordem de 70, 80, 100%, que não fazia o menor sentido. Mas isso foi feito no momento em que o real veio para 85 centavos de real igual a um dólar. Foi uma apreciação descomunal da moeda brasileira. E ali a gente também teve uma onda de viagens para a Disney, por assim dizer. Então, desde então, a nossa indústria vem sofrendo muito. Depois, na era Lula, teve esse soluço no período que vai, vai 2003 até 2006 e depois ela começa a patinar de novo. Então, agora a situação é grave. A gente vai ter que fazer uns 2, 3 anos de exercício físico, ir para a academia, desintoxicar o corpo, não comer mais junk food. A situação é delicada. O último ponto que eu queria destacar sobre essa história toda que gerou uma baita controvérsia por conta dessa declaração completamente deplorável do ministro é a questão dos próprios salários na Disney. Isso é uma coisa que eu tive curiosidade de estudar já. E por incrível que pareça, os salários na Disney são horríveis, são baixíssimos. As pessoas ganham... Ali também a gente tem serviços tradicionais que remuneram muito mal. Tem toda uma discussão na Disney e dos trabalhadores tentando se sindicalizar e se proteger, porque os salários são ridículos. tipo 14 dólares por hora, 15 dólares, que chega a dar 1.000, 1.500, 2.000 dólares por mês, que para os Estados Unidos é um salário de fome. Porque tem muita gente que trabalha na Disney que mal consegue pagar as contas no mês, moram em quarto de hotel, pessoas mais velhas, 40, 50 anos, moram em quarto de hotel porque não tem dinheiro nem para alugar uma casa, mal tem dinheiro para comer, comem só em McDonald's da vida. e é engraçado porque uma das herdeiras da Disney, depois vocês podem dar um Google em tudo isso que eu estou falando para vocês verem que eu não minto. Uma das herdeiras da Disney começou uma campanha para valorizar os salários da Disney, porque é ela mesmo que tem uma fortuna, sei lá, é o 500 milhões de dólares, que ela é uma das herdeiras do Walt Disney. Aliás, assistam o filme, o Vault Before Disney, que é a história do Walt Disney. Puta, é maravilhosa. Como ele se inspirou num parque de diversões que ele viu na Noruega, eu acho, na Finlândia, para fazer para as filhas dele, ele teve a sacada de abrir a Disneylândia, o desenho que ele fazia do Mickey Mouse, muito, muito legal. Walt Before Disney. Mas o fato é que essa herdeira está revoltada, isso virou uma controvérsia nos Estados Unidos mesmo. Ela começou campanhas, ela tem ações da Disney, obviamente que ela não é, ela é uma acionista minoritária, o grupo Disney vale mais de 100 bilhões de dólares, para não dizer que é 150 bi. Compraram, inclusive, toda a franquia do Star Wars por 2 bilhões de dólares do George Lucas, mas o fato é que a gente chama de monopsônio. Na Flórida, o grande contratante, especialmente na região de Orlando, é o grupo Disney. Como eles são os únicos geradores de emprego de verdade na Flórida, na Flórida do Norte, ou do meio da Flórida, não do Sul nem do Norte, eles têm um poder incrível de pressionar para baixo os salários das pessoas que trabalham na Disney. E isso tem provocado essas reações gigantescas em relação a esses salários muito baixos. Não estou falando da parte de serviços sofisticados relacionados à Disney, que é a parte de design, arquitetura, TI, que aí é fantástico, porque a Disney gera na economia americana todo esse spillover, todo esse efeito de demanda de serviços super sofisticados, empresariais e tecnológicos, da concepção dos parques, dos desenhos, das atrações, que é um negócio realmente maravilhoso. Mas ali, de quem trabalha, tem uma concorrência, porque é uma mão de obra muito pouco qualificada, que é o cara que está fazendo o sanduichinho na barraca, é o cara que liga e desliga o brinquedo, é o cara que dirige o ônibus, que leva as pessoas dos resorts para o parque, enfim, já estou falando aqui, esse vídeo já está com quase 18 minutos. Mas isso eram considerações que eu queria fazer sobre essa questão do câmbio da Disney e da empregada doméstica. Tá bom? Obrigado.